E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabio do canal Scooter Experience, estou congelando aqui. Hoje é dia 15 de maio e eu estou iniciando meu retorno para o Brasil. Vou mostrar para vocês a temperatura que está, bem gostosa. Menos 6, estava menos 7 a minha mão, como é que está? E agora já diminuiu bastante, está bem gostoso, agora está menos 6. Então a máxima hoje 5 graus. Então vamos iniciar o nosso retorno, vamos até Via Maria. A moto pegou. E já são 9h15 da manhã e agora que o sol está começando a aparecer. Então assim, é difícil sair cedo aqui porque o sol demora muito para aparecer e é muito frio, né? Mas eu estou bem agasalhado, o corpo aqui está, estou com a segunda pele em cima e embaixo. Calça segunda pele e a minha calça da Corse. De Kevlar. Minha luva da Alpine Stars, também para frio, muito boa. Vamos começar a marcar aqui para saber quanto eu vou rodar hoje. Aproximadamente 800 e pouco. Vou botar aqui para rastrear. Aí. Estou todo gripado, todo ferrado. E é isso aí. Vocês me acompanham aí por 800 e poucos quilômetros hoje. Saindo, me despedindo aqui desse lugar. Fiquei 4 dias aqui. Acabei não ficando em Santiago, não me arrependi nem um pouco. Porque aqui é bom demais. Aqui é sempre silêncio assim, ó. Então, agradecer aí o Pablo e a Magali. Pelo cafezinho quentinho todas as manhãs. Então, vamos seguindo. Vamos arrumar aqui por causa do frio. Vou pegar vento a favor, graças a Deus. Meu irmão falou que no Brasil está frio pra caramba e chovendo muito. Então, o que pode ser pior, né? A temperatura do seu telefone está muito baixa. O carregamento continuará quando a temperatura voltar ao normal. Esse pode ser pior. Até ele está sentindo. Deu certo agora. Então, é isso aí, galerinha. Vamos embora, então. Achei que a N-Max não ia pegar. Teve ontem. Antes de ontem de manhã. Ela sentiu um pouquinho. Hoje ela deu uma tossidinha, mas pegou. Deixei ela aquecendo uns 15 minutinhos. E aí, agora vamos pegar vento a favor. Coisa boa. E vamos seguindo, então. Pela Cordilheira dos Andes. Agora, meu GPS está meio doido. Ele está marcando 1.600 e poucos quilômetros. Como se eu estivesse lá no Chile ainda. Depois que ele deu o tiltzinho lá no Chile, ele ficou esquisito. Então, qualquer coisa, eu meto o Waze aqui na estrada. Vamos ver se daqui a pouco ele atualiza a minha localização. Então, vamos seguindo. Vamos devagarzinho até a N-Max aquecer bem. E vamos embora. Vamos com Deus. Olha que visão linda. Amanhecendo na Cordilheira dos Andes. Eu fico arrepiado de olhar esse lugar. Viachozinho congelado. Bastante neve ali em cima. Não muita, né? Antigamente, em maio, isso aqui estava todo coberto. Agora não mais tanto, mas ainda tem neve. Meus dedos estão um pouquinho gelados. De resto, eu estou de boa. Pelo menos vou pegar um ventinho a favor. Tomara que eu pegue até uruguaiano esse vento a favor. Estou de balaclava. Está tudo certinho, meia grossa. Não estou sentindo frio. Só minha mão mesmo que está gelada. Então, olha que paisagem linda. Estão passando aí mais uma vez pela Ponte dos Incas. Aqui, não sei se vai dar para ver. Puente del Inca. Lugar lindo. Uma ponte natural. Não vai dar para ver. Pilotando. Em seguida, mirante do Aconcagua. E agora é só vai descendo aos pouquinhos. A temperatura vai esquentando aos poucos. Porque está saindo o sol e vai descendo a altitude também, né? Passei quatro dias a ir a 3.000 e poucos metros. 3.255, se eu não me engano. Pessoal, ontem o cara que estava viajando, o argentino que estava viajando de CG, ele falou que aqui em Los Penitentes tem um posto de gasolina, meio que clandestino. E agora eu vi a placa ali, uma plaquinha bem pequenininha, escrito posto de combustível a um quilômetro, 24 horas. É por aqui. Ele falou que muito pouca gente sabe desse posto, tipo, não é anunciado. Pelo que eu entendi, ele falou que é um cartel, então é tipo algo que não é muito, é meio clandestino. Vamos ver se tem placa aí falando alguma coisa. E deve cobrar uma facada pela gasolina, porque se tiver, é o único posto de gasolina. Eles devem manter a gasolina em galão, alguma coisa assim. É, ó, não tem nada dizendo, ó. Mas diz que tem um posto por aqui. Mas é aqui em Los Penitentes, então caso alguém precise de socorro, aqui tem gasolina. Ele me falou, eu não acreditei, mas eu vi a placa ali agora. Ele me falou, eu não acreditei, mas eu vi a placa ali agora. Ele me falou, eu não acreditei, mas eu vi a placa ali agora. Ele me falou, eu não acreditei, mas eu vi a placa ali agora. Ele me falou, eu não acreditei, mas eu vi a placa ali agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora meu dedo tá congelando de novo Olha que lugar lindo, da hora Acho que eu vou ter que parar de novo e botar tudo de volta Previsão de chegada 18h42 Isso tocando direto né, com certeza eu vou chegar bem mais tarde Não chegando muito tarde tá bom Muito à noite Eu quero descansar Então é isso, vamos seguindo viagem Solzinho tá gostoso Mas deve tá tipo uns 2 graus mais ou menos A CIDADE NO BRASIL E aí 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 da cordilheira dos Andes vamos fazer a segunda parada tem um YPF daqui um quilômetro e meio faltam ainda 500 e 565 quilômetros pra chegar e vamos ver se eu consigo comer alguma coisa eu tô morrendo de fome então esse é o segundo abastecimento desde que eu saí de Las Cuevas tá com 170 quilômetros mas agora eu sei que adiante é difícil ter posto então eu vou parar abastecer e comer alguma coisa e aí meu irmão olha essa ventania lateral o negócio é reduzir é no mesmo trecho da vinda ó, ele bate aqui dá cada rajada aqui meu Deus não adianta forçar o motor que eu só vou gastar combustível melhor ir de boa faltam ainda 397 quilômetros pra Virgem Maria já tô pilotando a 5 horas e 43 já parei pra almoçar quase 414 quilômetros olha o tamanho da reta é até onde dá pra enxergar ou seja eu vou assim com esse vento até lá faz parte foi assim na vinda também foi nesse trecho que eu vi na cola do caminhão paraguaio o cara não gostou pra economizar combustível porque daqui até onde se pode enxergar não tem posto acabei de abastecer ali atrás no YPF no mesmo que eu abasteci na na ida e agora vamos de boa não adianta forçar forçar a motinho porque ela vai ganhar 1, 2, 3 quilômetros por hora a mais é melhor ir de boa e relaxar sem pressa e dá cada rajada de vento lateral que a bichinha chega ó pior que nem a vegetação protege é flat wind vento que vem plano não é vento de montanha que vem todo balançando assim vento plano esse é os piores que eles são contínuos esse irmão aí tá me acompanhando desde Mendoza acho que a autonomia na moto dele é bem bem grande porque eu passo ele quando eu paro no posto depois ele me ele me passa de novo aí eu passo ele de velocidade paro no posto lá na frente ele me passa de novo e assim a gente vai desde lá de Mendoza ele tá me acompanhando a gente tá acompanhando um ou outro e aí pessoal tô na cidade de Rio Quarto cento e cento e poucos quilômetros antes de Via Maria e eu tava parado no semáforo ali e aí olhei pro lado na loja da Honda falei mas é aqui mesmo que eu vou trocar o óleo aí cheguei ali conversei com o mecânico ali já entrei direto na oficina já e e o cara falou não eu troco agora já rapidão pra ti aí tinha mais uns caras ali com eles acho que eram clientes começamos a conversar e o cara falou engraçado que tu é o primeiro brasileiro que eu vejo que vem aqui que entende o que a gente fala e que a gente entende o que tu fala aí eu falei não porque eu eu venho muito pra Argentina por isso não é falei mas é porque é difícil mesmo eu falei algumas palavras em espanhol são tem duplo sentido muitas palavras são iguais o português em espanhol só que muitas palavras tem duplo sentido e aí a Honda eu bem paradão aqui na esquina esperando o semáforo abrir quando eu olho falei aqui mesmo já troquei agora posso ir mais tranquilo até a Via Maria 136 km ainda troquei com 4800 certinho ia trocar lá né mas eu não ia conseguir chegar lá até a loja lá fecha 7 e meia lembrei de uma coisa enquanto estava ali conversando com o mecânico eles ficaram perguntando que moto era quantas cilindradas era velocidade final se era mexida se não era e aí eu perguntei eu falei aqui na Argentina não tem dessa né ele falou que não e aí eu falei ah mas eu vi uma em Mendoza aí ele falou então é porque vem de Santiago eita entrei na rua errada caramba ele falou que é porque vem de Santiago do Chile não aqui não tem pra vender então ele falou quando vê NMAX aqui na Argentina é trazida do Chile não é daqui então realmente na Argentina não tem aqui tem muita elite pois é amigos levei uma hora e dez quase uma hora e quinze uma hora e quinze a mais do que o horário previsto que eu tinha previsto pra chegar era pra chegar quando eu estivesse anoitecendo já tá um breu total são oito e trinta e cinco da noite por conta disso aí tráfico de caminhão tem uma cidade a cada vinte quilômetros semáforo a rodovia passa dentro da cidade e quinhentos caminhões aí tem dez caminhões três arrancam o semáforo fecha aí quando tu vai aí o semáforo fecha de novo e tu não consegue passar eles terrível então eu tô chegando uma hora e quinze a mais do horário previsto por conta dos caminhões então vamos ver aqui quanto que quando parar no semáforo ali vamos ver quanto que eu rodei até hoje até agora em horas vamos ver faltam três quilômetros só pra chegar no hotel e eu tô oitocentos e nove quilômetros e eu tô pilotando a onze horas e vinte previsão era dez horas de pilotagem dose né enfim estamos chegando já então vou finalizando o vídeo por aqui amanhã tem mais amanhã são setecentos e pouco mas tem a doana eu chegando em Uruguaiana ao anoitecer tá ótimo e o último dia vai ser o pior então é isso aí amigos até amanhã e aí 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 e aí